Benfica vs Famalicão. Golo de Rixeli aos 72, expulsão de Otávio aos 74, golo de Rafa aos 77, e tudo resolvido. A águia já não carrega o peso da pressão nas costas. O Benfica segurou a sua passagem para os oitavos de final da Taça de Portugal, reforçando a convicção de que está finalmente no rumo certo.